Vamos de informações agora do setor policial, o Albert Silva chega agora trazendo pra gente as primeiras notícias da polícia, 6 horas e 42 minutos, Albert Silva, polícia militar trabalhando bastante, combatendo o tráfico de drogas aqui na cidade, hein? Bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, pois é, ontem a polícia militar aí, atendeu aí várias ocorrências, mantendo a ordem aqui no nosso município e tirando de circulação todo esse entorpecente que chega aqui à nossa cidade, né? E ontem não foi diferente, a gente vai contar aqui algumas situações, algumas ocorrências que foram registradas no plantão policial ontem. Começando aqui, ó, a polícia militar realizou a prisão de uma mulher, essa mulher tem 26 anos por tráfico de drogas, esse fato aconteceu por volta das 2 horas e 30 minutos, em policiamento ostensivo e preventivo ali no terminal rodoviário, viram aí uma mulher e essa mulher ao perceber que a equipe policial ali, né, estava por perto, demonstrou aquela suspeita, viu? Ficou nervosa, os policiais decidiram aí fazer uma abordagem, né? E ela estava aguardando aí um ônibus com destino a panorama, só que aí nessa abordagem ela estava trazendo algumas porções aí e substâncias de alguns entorpecentes, né? E ela teria adquirido esse entorpecente aqui em Trasagoas, no bairro Jardim Alvorada. E aí durante buscas, né, nas suas bolsas aí foram localizadas três porções de maconha pesando 87 gramas, dois cigarros da mesma substância, uma porção de cocaína pesando 3 gramas também. Foi dado voz de prisão, foi realizado aí a condução e também a apresentação dela na delegacia ficando à disposição da justiça. Portanto, aí essa mulher, né, de 26 anos, foi presa aqui no terminal rodoviário aqui em Três Lagoas. E a gente continuando com as ocorrências aí das últimas 24 horas, porque a polícia também registrou na manhã de ontem, por volta das 10 horas da noite. Olha só que audácia, viu? A polícia militar, né, juntamente com a Força Tática, foi acionada para atender uma ocorrência de violação de domicílio. Ou seja, essa ocorrência foi registrada no plantão policial, mas foi na rua Osmar Tacito de Lima, no bairro Jardim Flamboyant, onde um homem, ele teria invadido algumas residências e pulando alguns quintais. Imagina o susto, né, que essas pessoas levaram aí desse homem pulando aí vários quintais, viu? No local, os policiais fizeram contato aí com a vítima, né, a solicitante, que informou que um homem entrou dentro da sua residência pela janela, que essa janela se encontrava fechada, porém, ela estava destravada. E aí, ela chamou aí o marido e esse homem que entrou dentro da residência, Ana, ele acabou empreendendo fuga e entrou em outras residências aí pulando, né, de residência em residência. E aí, diante das informações, realizaram aí vistoria em alguns imóveis, né, próximo, e aí acharam, viu? Acharam esse homem. Durante a identificação, em consulta no sistema policial, constou um mandado de prisão em seu desfavor, já era conhecido aí pela polícia, portanto, ficou à disposição da justiça. Olha só, você imagina, viu? Você está em casa, de repente, alguém entra dentro do seu quintal e aí vai pulando de quintal em quintal, invasão de domicílio, mas esse aí já tiraram ele de circulação, agora segue a disposição da justiça, né, Cristina?